Estamos aqui na noventa Rapaz, o ponto de pão de açúcar você já é você não, amigo Você não Estádio Coração da Mata Fonseca, estádio municipal Aqui é a Avenida Ventura de Farias A Avenida Ventura de Farias Aqui é a parte frontal do estádio E aqui do lado esquerdo dá para ver o anel esquerdo Ou a junção das arquibancadas norte Que é a arquibancada de entrada do estádio Com a arquibancada leste Lado esquerdo da fachada principal do estádio Aí temos uma curva que foi feita juntando as duas arquibancadas Já praticamente a estrutura pronta, os degraus Já estão ali as ligas quando vai subir as paredinhas De proteção Esse aqui é o acesso principal do estado Porque o estádio ele fica num quarteirão E a parte dos fundos, a rua Antônio Marroquim Também tem uma entrada Com bilheteria e portões de acesso e saída Que é para os torcedores visitantes Aqui basicamente só entram os torcedores da cidade Ou seja, os torcedores da agremiação esportiva da Piraquim Suaze que é o mandante aqui do estádio Paracê da Mata Fonseca As bilheterias, ali são os portões de acesso E aqui também é um dos quatro portões que tem na frente do estádio Tem um lá no flanco esquerdo Um portão de evacuação de torcida Tem um portão aqui no centro Além da parte das bilheterias que tem portões Que são abertas também E tem um outro portão ali à direita Que também serve para evacuação do torcedor Aqui na parte frontal Essa arquibancada da frente Tem embaixo da arquibancada Algumas salas Entre essas salas tem o atual museu do esporte Onde ficam os troféus E o arquivo do ASA A história do ASA E ao lado tem uma sala também Que tem o mesmo patamar de tamanho Que é onde funciona a secretaria E também a diretoria do ASA E é onde tem aqueles bancos Aqui é o lado direito Da fachada principal de entrada do estádio Onde também foi feito Um complemento da arquibancada norte Aumentou aqui um Um certo tamanho Que também acompanha O mesmo lance de degraus da arquibancada norte E tem uma junção ali Que ainda está em construção Eu não sei explicar o que realmente vai ter ali Mas com certeza não será Não terá degraus Porque não tem campo de visão Porque ele cola na arquibancada oeste Que a gente chama de arquibancada alto Mas aqui também já foi concluída o degraus Esse complemento Também tem ali a ferragem das vigas Onde vai ser as colunas Para construir as paredes de proteção E em breve aquele outro lado ali Vai ficar mais visível ali De entender o que é que vai acontecer Naquelas vigas ali Naquela construção Esse aqui é o outro portão De escoação de torcida Para escoar o torcedor Saída do torcedor Saída de emergência Saída de emergência Saída de emergência E aqui é o lado Nós temos ao lado do estádio Que é também dentro Quer dizer No prédio do estádio Temos a lojinha do Asa Que é a loja do gigante Aqui uma visão melhor da rua Avenida Ventura de Farias E ao lado aqui tem uma lojinha De um clube aqui da Que ainda não é profissional Um clube que está Resurgindo aqui em Arapirac Com o nome de um outro clube Que já tem aqui em Arapirac Que é o Sport Club Trozeiro E ainda disputa Só categorias de base Em salvo me engano Sub-15, Sub-17 Ou Sub-18 Eu não sei explicar bem E há pretensões De disputar a segunda divisão No Campeonato Alagoas Mas o que interessa aqui É mostrar um pouco Da fachada do estádio E aproveitando aqui Para mostrar a lojinha do gigante É aqui onde se vende Os produtos De material esportivo Da agrameação esportiva Arapiracense Lojinha do Cruzeiro E a fachada do estádio Ela termina ali No final daquele muro branco E aqui é a parte de estacionamento Aqui é um local de acesso Dos clubes Esse portão aqui é para acesso Dos clubes Da imprensa Da polícia Todo o pessoal que vai trabalhar Os atletas E também alguns dirigentes E também tem um acesso aqui Dos sócios torcedores Sócios torcedores Alguns sócios torcedores Entram por aqui Como o preferencial Que é o majoritário E o patrimonial E também o sócio Do silêncio gigante Também entra por aqui E ali fica um setor De cabine de imprensa E rádio Essa aqui é a parte de trás Da arquibancada leste E é embaixo dessas arquibancadas Onde fica os vestiários Dos clubes Tanto do clube mandante Do vestiário do Asa Inclusive dá para ver ali O vestiário do mandante Como também Dos clubes visitantes E Todo o pessoal que vai trabalhar Entra por aqui Tem estacionamento exclusivo Aqui para todo o pessoal Que vai trabalhar Aqui é a Avenida Ventura de Farias Eu aqui imaginava Que seria Baixão Mas eu vi no endereço Cavaco Mas eu acredito Que isso aqui seja Baixão mesmo Que isso aqui é 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 Tchau.